Well, I can't decide, should I dance or should I die? I, I can't decide, should I dance or should I die? A tua sorte é que não tem isso na live, né? Se não, mas o João falou que se ele tirar o Neymar, ele vai sair de cueca na rua. Parece. Parece pros outros verem. Concluído. Pá, mais dois mega pacotes, um pacote ouro. Jumbo mais 15k, que eu não sei... Pagou. Que eu não sei como eu vou reforçar. Ó, o elenco da semana é o do Flume. Será que é pro player essa porra? Então, ó, tem dez. Vai, já caiu tudo na conta, né? O dinheiro não caiu na conta ainda. Aí, acho que é mais fácil tu abaixar o som. Tipo, vai no bagulho do volume. Se tu tiver pelo celular, aí vê aquela setinha com as opções de volume. Geralmente é o da mídia que tu abaixa. Ó, acho que não caiu os bagulho, não. Deixa eu ver. Nada aqui, ó. Porra, não caiu o dinheiro na conta, caralho? Ó, já liberou. Abre os teus aí, que tu tem menos. Pô, eu tô achando... Ah, agora caiu na conta. Não, não caiu tudo, porra. 11? Não tem 11 só. É, só 11 mesmo. Ah, cadê o Diego, velho? O Diego... O Diego fazia as previsões dele. Tá vendo? Agora foi mais alguma coisa. Bora, bora lá. Bora, galera. Ah, o Léo já tá na Discord. Tá na live? Tá normal aí na live. Então, vamos começar. Tá vendo aí? Tá normal a imagem aí? Beleza. Então, vamos começar dos menores pro maiores. Começou, ó. Ah, o pack de dois jogadores. Da última vez, foi o pack que tinha dado bom. Não, aparentemente esse não. Não. Caralho, tipo, sempre tira um jogador do Red Bull. Incrível. Hurtado. Beleza. Começou mal. Tudo bem. Vamos lá. Que pacote bom agora. Aqui. Quatro jogadores. Ah, eu abri os menores pros maiores. Pra ir progredindo a decepção. Ih, portaliza. Nossa, agora sai de cinco. Que alegria, mano. O que que tu tirou aí? Vamos lá. Esse aqui que vem é um raro. Pacote de ouro. Esse aqui vai vir nada demais. Ó, portinha. Mais ardor nada. Opa. Deu nada. E... De atar. Sai logo, mano. Vim... Caralho, semana passada eu vi a camisa. Hoje veio o escudo do Inter, mano. É tua influência, né? Aí, tudo pro... Vem se monstro do maluco. Cadê? Cadê? Três raros. Três raros. Jogador prêmio. Ah, que são iguais. Vamo lá. Portinha. Mais o dedo. Ah. Duas. Piscou normal. Nossa, tá bem bosta hoje, hein? Corona. Veio uma ducha. Uma ducha de água fria, caralho. Olha, dá pra... Dá pra montar um time aí pros desafios. LaSuchu. Parecendo o... Tá tão triste quanto o Open Pack do Adolfera hoje, mano. Que eu vi. Tristão, mano. E aí, que bosta. Pedro, de novo? Caralho, de novo eu tirei o Pedro, velho. Cê é louco. Veio o Pedro semana passada. Cê é louco. Aqui que tem agora o Sete. Ah, esse pacote aqui é bem... MÉ. Só me enraçou. Tá triste hoje, mano. Nem um pelão. Cara, teoricamente, agora deve vir alguma coisa. Nossa. Pra reciclagem, mano. Doze raras. Vamos lá. Ah, o Leo tirou esse soco. O Leo tava ouvindo. Caralho, não vem nada. Tá tristeza, mano. Coiater. Caralho, mano. FIFA na depressão, né, mano. Malandro, FIFA na depressão, bagulho. O que é isso aqui? Um pacote... Opa, um pacotinho a mais. Caralho. Isso aqui. Meu Deus. Acho que vai ser... Esse maluco aqui vai... Só que a zagueira... Não, vou pegar o NGD porque é do Leicester. Aí já vai pro desafio lá da... Se bem que caralho, é o Promise. Vou pegar o NGD. Não, o pacote que veio... Veio um pacote, esse cara, né? Tipo, é pacote Specception. Olha lá. Ixi, ganado de novo. Portinha, meu bosta. Mano, tá triste. O Inks podia ser um Harry Kane. Caralho, previsão do Diego. Por enquanto, nada. Olha, veio uma carta de gado. Opa, veio uma âncora já pra eu botar no Delete. Já... Já economizei. Isso aí é louco. Que demora o quê, jovem? Agora é... Agora vai tudo rápido. Tem o suspense do corredorzinho. A portinha... A portinha... A portinha vai bosta... Opa! Não. Bosta de novo. Olha, tá triste isso aqui, mano. É quanto mais packs você junta, maior é decepção. Um item duplicado aqui. Um item duplicado. Cabral. Caralho, mano. Tá triste, velho. Tá vindo tudo... Opa! Agora vem, João. Agora vem alguma coisa, João. Francês. Volante. Chelsea. Pensei que ia ser um I. Ficando... Caralho, malandro! Porra! Descantei! Porra! Caralho! Caralho, que diabos! 350k, o Léo tá falando. Então deve ser um pouco mais caro no Xbox. Caralho! Olha lá, tão me xingando muito. Ah, moleque. Quanto custa? Quanto custa essa porra? Caralho, 13k, uns 300k, fácil se eu vender. Caralho! Stonks, malandro! Olha, puta se o resto eu mantira um KT, malandro. Puta, vem um Sakai de novo. Caralho! Porra! Respirar. Respirar. Caralho! Custou pra vir um Telama também quando veio. Caralho, malandro! Melhor pack open. Vou poder fazer, ó. Puta, clickbait no título. Vamos lá. Opa! Ah não, veio o botinha. Depois de não canter, deu, tipo... Caralho, quero ver... Ninguém clipou, né? Alguém clipou o bagulho? Tem que clipar depois. Último pacote. Vamos lá. Mover. Porra, não tirou nada já. Mover. Opa! Ah, o pacotinho bosta, vai cantar, velho. Queria... Queria um Team of the Week de novo, mas esse é foda, né? Imagina. Infelizmente, a previsão do Diego deu ruim. Ele apostou no... De bala, o imobile. Mas é isso aqui, né? Paciente. Porra. O canterzinho foi o stunts do bagulho. Caralho, isso é louco, mano. Ah, quero ver o que eu vou conseguir fazer, né? Valeu, Jão, caralho. Ai, meu Deus, sorte, hein, bagulho. Só não teve um Team of the Week, mas... Mas tá valendo. Ah, o Diego falando de Neymar. Ah, é isso aí, mano. Já deu bom. Vamos começar lá as farpas lá no grupo, mano. Valeu! Vamos lá. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau.